Desenho 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 São o carro, muito bom para o carro. Aqui está o carro com o carro. O carro é o carro com o carro e o carro demorou. O carro é o carro. Vai ver tudo bom. São o carro com o carro para o circuito. Muito bom para lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí vc, 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 vc vc, vc vc, vc, vc vc e aí, vamos ao lado, a 90, a 90 a 90 a 90 a 90 a 90 a 90, e atenção, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.